O que não é? O presidente Trump e Bolsonaro, os dois, se alinharam, prosperaram. Eu acho que foi uma viagem fantástica, totalmente diferente de uma viagem bolivariana que a gente era acostumado a assistir pra Senegal, pra aqueles países da África. Aí você está dizendo, gostava de dar pra ir não? Bom, se você não tiver nada que fazer, vá. Mas a gente tem que ir atrás de relações comerciais com quem tem a nos dar alguma coisa, até oferecer, o pessoal fica assim, cadê a nossa soberania? Os petiches, prestem atenção, os petiches dizem assim, cadê a nossa soberania? Quando a gente libera, não precisa de concessão de vício pra chegar no Brasil. E cadê a nossa soberania quando a gente não tem ponte, não tem túnel, não tem ferrovia e a gente financia Porto de Mariel em Cuba, financia não sei o que lá em Angola, não sei tal coisa em país da África. Meu amigo, viva não conceder, não precisar de concessão de vício.